Eu botei pra gravar e não vi que não estava gravando. Bom dia! É assim que começamos o bom dia de hoje. Vou só falar o que eu fiz, que é mais ou menos o que eu faço toda manhã. Fiz a minha raspagem da língua. É bom lembrar que você não precisa de um raspador de cobre para fazer isso. Você não precisa de um raspador desse modelo. Qualquer raspador de língua faz a raspagem da língua. Eu comprei esse aqui porque eu acho maravilhoso. Por isso que eu tenho esse. Fiz a minha raspagem da língua. Lavei meu rosto com esse sabonete da Salve. Esse mini aqui que eu comprei para provar. Eu normalmente não lavo o meu rosto com sabonete assim que eu acordo. Eu lavo ele só com água. Só passo uma água. Ou então eu uso uma argila. Quando eu sinto que minha pele está muito oleosa. Pode ser daqui da Bioarte ou da Quintal, que eu também gosto bastante. Só que como aqui, como aqui onde a gente está é mais quente, a minha pele fica mais oleosa. Então eu estou sentindo a necessidade de usar esse sabonete tanto de manhã quanto de noite. Então aqui em específico, em Floripa, eu estou usando o sabonete de manhã e à noite. Mas onde eu moro, eu só uso o sabonete para limpar o rosto de noite. E de manhã, como eu falei, só a água ou argila. E como também eu não estou usando ácido. Se eu estivesse usando um ácido forte, que é fotossensível, eu teria que usar sabonete onde eu moro também pela manhã. Daí depois de lavar o meu rosto com esse sabonete da Salve, eu passei a vitamina C da Simple Organic. E foi isso. Agora eu vou esperar um pouquinho. Daí depois eu vou ver se eu vou passar ou esse protetor com cor ou esse protetor sem cor da Bioarte. Se eu for caminhar na praia, fazer coisas na praia, eu vou passar esse aqui sem cor. Se não, eu vou passar esse. Eu ainda não sei o que eu falei na minha vida. Por isso que eu estou nessa dúvida. Agora eu vou lá tomar café e vocês vão comigo. Vamos tomar café. Olha que cofinho mais lindo que esse daqui. Deixa eu... Eu vou tomar um pouquinho antes porque ele está muito cheio. Espera aí. Um lado dele... Eu adorei essas tícaras. Um lado dele está escrito... Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver direito, mas eu vou ler aqui pra vocês. Está escrito plena tomando chá de hibisco. E do outro lado... Depois de ter comido como se não houvesse amanhã. E, gente, isso aqui é muito minha cara porque eu faço isso direto. Acho que todo mundo faz um pouco disso, né? Come horrores e depois vai tomar um chazinho, alguma coisa mais leve. Inclusive, o meu café da manhã hoje está sendo bem levinho. Porque ontem fomos num rodízio de pizza. Um rodízio de pizza maravilhoso. A gente foi naqueles rodízios de pizza inteligente. Que é... Você pede a pizza na mesa, né? Que... Vem uma pizza de quatro... Você escolhe no tablet os sabores que você quer. Vem uma pizza com quatro fatias e você pode fazer a pizza meio a meio. Daí você pede uma, pede mais outra, pede duas, pede três, pede quatro, pede quantas você quiser. Mas você tem que pedir a pizza. Não é como o rodízio normal, convencional. Que a pessoa vai passando na mesa perguntando quem quer qual pizza. Eu vou ser bem sincera. Eu gosto mais do rodízio convencional. Que vem pizza aleatória e você vai pedindo. Porque... Senão você pede essas pizzas brotinhas. Às vezes você sente que você tem que comer... Sente não, não. Você tem que comer o que você pediu. Porque não vai desperdiçar. Então eu prefiro o rodízio normal. Só que pensando por um ponto... Provavelmente esse rodízio inteligente... Provavelmente não. Com certeza ele desperdiça muito menos pizza do que o rodízio convencional. Então... Eu acho que eu prefiro... Eu acho que eu vou ter que preferir um rodízio inteligente. Porque se for pensar... É melhor pra todo mundo, né? Porque é muita tristeza dispensar comida. Então já que ontem a gente teve esse rodízio maravilhoso. E bem gordzinho. Que existe com meus ovores. Hoje estou aqui tomando meu chazinho. Bem pleno. Pronto. Comprei esse chá aqui, ó. É... É... Sabor. Chá vermelho com amola. Quando eu morava aqui em Floripa, eu consumia bastante dessa marca Gold. Onde eu estou morando agora, eu não vejo muito, tá? Não vejo muito pra comprar. Até quando eu for embora, eu vou comprar algumas coisas dessa marca porque eu gosto bastante. Assim... O chá... Em si... Ele... Não é a melhor coisa do mundo. Não vou dizer aqui pra vocês. Ah, nossa, é delicioso. Eu não achei delicioso. Eu achei que ele tem, assim, um gostinho no fundo de adoçante. Que você sente um pouquinho. Mas assim... Dá pra tomar. E como eu queria alguma coisa mais tranquilinha, eu acabei tomando ele. Porque ele não tem adição de açúcar. É baixo em sódio. Como eu falei, né? Um chá vermelho. Ah, não. Isso vai aparecer. Não vou contar. Isso vai aparecer. É porque eu fiquei parada no tempo ali no fundo. É, porque dá pra ver. Tipo, no fundo, sem saber que ia aparecer. Eu fiquei crescendo. Isso vai aparecer. Isso vai aparecer. E eu vou comer agora essas castanhas de caju e castanhas de caju. Eu acho maravilhoso. Gostosinhas. Uma castanha de caju. E também semente de abóbora. Eu adoro semente de abóbora. É tanto a semente de abóbora quanto a castanha de caju. Elas estão sem sal. Mas assim, a semente de abóbora, quando você põe o salzinho, ela fica deliciosa. Assim, em natura, ela fica gostosinha, mas não é a mesma coisa, né? Vou colocar um cunhadinho nisso aqui. Vou tomar no meu chazinho, porque eu já vacilei demais. Um abraço. Mais um dia de leiturinha. Lendo aqui com essa vista. Eu tô viciada em não deitar nesse sofazinho e ler. É muito gostoso. Vem um ventinho bom, uma luz boa. Sofazinho confortável. Almofadinhas com frases motivacionais. Ai, que delícia, gente. Sério. Muito gostoso. Tô lendo esse livro aqui, ó. Do Sherlock Holmes. É o volume 1 de uma coletânea. Eu tinha parado. Eu tinha lido... Eu tinha lido, sei lá, até... Acho que até aqui, mais ou menos. E parei. E agora eu retornei à leitura. É bem bom. Gosto bastante. Quero terminar logo pra conseguir ler os outros volumes que eu tenho. Eu gosto bastante desse aqui do Sherlock Holmes. Mas o meu favorito é o Stephen King. Haha. Até tem uns livros do Stephen King que estão guardados que eu tenho que achar. Pra voltar a ler também. Mas primeiro eu quero terminar essa coleção do... Do Sherlock Holmes, né. Que é do Arthur Conan. Pra depois voltar a minha leitura do Stephen King. Vou mostrar rapidinho as compras que a gente acabou de fazer no mercado aqui. Eu comprei esse chocolate que eu já postei ele aqui. E ele é maravilhoso. Esse aqui tem onde a gente mora. E eu não sabia que era fácil assim de encontrar. Aqui foi bem facinho, né amor? Uhum. A gente chegou no mercado e tinha uma prateleira cheia desse. Ele é muito bom. Quem achar isso aqui, gente, provem que é gostoso. Também compramos essa castanha de caju caramelizada com virgilim. Que parece ser uma delicinha. Essa cuca de doce de leite. Que parece ser muito boa também. Os nossos amigos quando vieram aqui... Quando eles estavam aqui no final de semana. Eles trouxeram uma cuca de doce de leite que a amiga da nossa amiga faz. E é muito gostosa. Eu fiquei com vontade de provar uma outra também que eu achei no mercado, né? Já que a amiga dela não tá aqui. É... Comprei também esse daqui de cranberry. Acho que não sei se é um suco, um chá. Acho que é um chá de cranberry. Vou ver se é bom. Foi carinho. Então eu espero que seja bem gostoso. Foi quase 10 reais. Comprei também esse chá verde aqui. Que ele tem sabor de frutas vermelhas. Assim como eu adoro frutas vermelhas. Eu resolvi pegar pra ver se eu gosto. Compramos pilha. Que o meu marido precisa pro trabalho dele. Que tá acabando de alguma coisa lá que ele usa. Compramos esse docinho aqui. Que na realidade nada mais é do que aquela bordinha do pastel que sobra. Eles colocam um açúcar, uma canela e vendem. Gostosinho assim. Mas não compraria de novo. E também protetor solar. Que os nossos já acabaram. A gente já comprou desse aqui. Não sei até se mostrei pra vocês. Mas a gente já tinha comprado uma caixinha dessa. Agora a gente comprou outra. Porque o nosso já tá pela boa. E chazinho. Pra tomar. Esse aqui é o que eu tomo. Esse aqui é o que o meu marido toma. Na realidade ele toma os dois. E eu só gosto do natural. O de limão eu não gosto. E é isso. A nossa comprinha rápida do dia. Eu queria muito agora fazer uma caminhada na praia. Nos dias que eu tô aqui. A gente chegou na quinta-feira. Eu caminhei na sexta. Sábado e domingo eu não caminhei. Porque a gente tava com os nossos amigos. Então eu fiquei na função de passear com eles. Essas coisas, sabe? Então eu não caminhei. Na segunda e na terça eu caminhei. E eu queria muito hoje também. Porque eu sempre tô deixando pra caminhar no final da tarde. Só que hoje o... Tá começando... Tá começando não. Já tá nublado. E eu tô começando a ouvir trovoada. E assim... Não é nada legal. Trovoada, praia... Não combinam. Então no lugar de fazer a minha caminhada. Na praia. Que eu adoro. Que pena que eu vou poder fazer. Eu resolvi que eu vou fazer uma yoga aqui em casa. Yoga. E vou também treinar a dança. Que hoje eu teria dança. E como eu não vou poder ir porque... Né? Estou em Florianópolis. Eu vou treinar em casa. E é isso. A dança eu não vou mostrar pra vocês. Porque... A gente tá... É... É um espetáculo. Então assim... Não é pra sair publicando as coisas do espetáculo. Então eu não posso mostrar. Mas a yoga eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer hoje. Tá bom? E é isso. Só apareço aqui quase chorando. Pra dizer que não vai ter a minha passeadinha na praia hoje. Amanhã eu espero que melhore o tempo. Porque hoje assim... Tava um sol o dia inteiro. Acho que pela manhã tava nublado também. Daí depois começou a ter sol. Só que a hora que tava com sol... Era bem aquele horário que a gente não pode pegar... Não pode ficar exposto. Meio dia. Uma, duas da tarde. Onze horas. E eu achei melhor ficar em casa. E agora que... Eu ia aproveitar o solzinho. Ele foi embora. Mas é isso. Vamos fazer yoga que também já tá valendo. Tchau. 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 Tchau.